Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiozinha E hoje para um vídeo de bolachinhas, gente Bolachinhas de Ultraman Que no caso, essas aqui são figurinhas, na verdade Figurinhas de uma coleção E esses aqui são cards, né? Cards de outra coleção Que no caso, esse aqui é da coleção do Decker, né? Do Ultraman Decker, que é o Ultraman atual, tá ligado? Que isso aqui, cara, são cards que além de você poder usar os cards no brinquedo No transformador da série Cadê o bagulho da série aqui, mano? Isso aqui, você pode usar isso aqui no transformador da série Mas também consegue usar no Gambarizing, mano No Gambarizing Ultraman Que eu nunca joguei, né? Eu nunca joguei esse Ultraman Eu não sei nem se tem aqui onde eu moro, essa máquina, tá ligado? Porque, tipo, eu nunca vi, tá ligado? Mas tem, eu tenho também já várias cards Vários cards também, eu nem abri ainda Tá tudo no plástico aqui E você pensa, nossa, mas quantas bolachas você comeu de uma vez? Não, cada bolacha dessa aqui Eu comi em um dia de trabalho, tá ligado? Um dia que eu trabalhei Então veja só quantos dias eu trabalhei, mano Deve ter um mês aqui Foi um mês que eu comei nessas bolachas aqui Que eu postava no Instagram, né? Então se você me acompanha, você provavelmente já viu Né? Essas aqui Mas, e tipo assim, essas figurinhas aqui Esses cards O que eu falo figurinha? É card Esses cards daqui Eles também são vendidos separadamente na loja de brinquedos Aquelas cartelas Tá ligado? Tá ligado a cartela das Avatars Gears, né? Que é uma cartela transparente Que vem, tipo, seis Avatars Gears Cinco Avatars Gears Então, tem também a mesma cartela com os cards Que no caso vem seis, né? Vem seis cards De Ultraman Três em cima, três embaixo E o preço dessa cartela de Ultraman É acho que uns 500, 600 mais ou menos Ou seja, basicamente 100 ienes por card E a bolacha custa 120 120 ienes pra você ganhar um card aleatório Então meio que tanto faz, né? Você comprar o card da loja DX Ou comprar a bolacha que vem aleatório Né? A grande diferença, óbvia É que uma vem bolacha com card aleatório Que você não escolhe E a outra você compra e vem aqueles Exatamente aqueles seis Mas eu não sei se todos os cards da coleção Tem naquela cartela Ou vice-versa, tá ligado? Eu não sei se todas as cartas que tem na cartela Tem aqui na bolacha Mas são dois métodos de você comprar E você conseguir esses cards aqui no Japão Sem falar também Que eu acho que o Gambarizing Também te dá uma carta quando você joga, né? Se for que nem o esquema do Kamen Rider, né? Que quando você joga uma partida Você ganha um card aleatório Talvez o Gambarizing também seja assim Que inclusive eu acho que eu vou ver, né? Se na minha cidade Ou se na Goia tem essa máquina para jogar E para gravar também o vídeo para vocês Então se vocês quiserem ver Esse vídeo abrindo essas cartas Abrindo não Abrindo essas cartas vai ser agora Jogando com essas cartas Escreve, deixa o seu like maneiro Mas antes, né? De mostrar uma por uma Bora ver aqui Bora abrir para vocês verem Como que é a bolacha e tal E como que vem a carta dentro, né? Deixa eu pegar meu lixo aqui Que é assim, ó Aqui está o A embalagem do bagulho Tá ligado? Tem até uns exemplos aqui De qual pode vir E atrás Tem até uma lista Das que exatamente Das que podem vir Tá ligado? Então isso é bem maneiro Tá ligado? Tipo, não é só aleatório É de uma coleção mesmo E mais isso aqui, ó É coleção 01 Tá vendo? Mas eu Se não der para focar direito Aí, ó Coleção 01 aqui Tá vendo? Só que eu não vi Eu não encontrei A coleção 02 Não sei se não veio Para onde eu moro Não veio para os mercados Ou se simplesmente Não lançaram e foda-se Mas, enfim Vamos abrir A bolachinha Uou Abri aqui E Vamos ver qual que vai vir Porque é aleatório, né? Não tem como saber Vocês vão ver primeiro Vocês vão ver primeiro Qual que veio? Nossa, que merda Veio um bicho esquisito Tosco, nojento Mas eu não tinha esse Da hora Veio um bicho tosco Mas um bicho que eu não tenho E é brilhante ainda, ó Vem até com pastiquinho Para não sujar com a Com a bolacha E atrás é assim Bem maneiro Deixar aqui separado Porque isso aqui eu já mostrei, né? Depois eu não vou mostrar esse E tem a bolacha, né? Que isso aqui no caso É uma bolacha de Como é? É Vanila Vanila Sei lá, de Baunilha Isso, caralho Banila de baunilha Nossa, sou bu, velho Se você gostou dessa aqui Essa bolachinha aqui é boa Por isso que eu comprei um monte, mano Porque não só pelo card Mas porque também é da hora E para quem tem curiosidade Isso aqui é uma bolacha wafer Normal De baunilha De baunilha Ah, eu queria saber o gosto É, mas é o mesmo gosto Vai no mercado do Brasil Ou de onde você mora E compra uma wafer De Branco Wafer branca Pois muito bem Agora Eu vou abrir esse daqui Né? Esse daqui não é da mesma coleção Daquela outra Então o sabor Da bolacha É diferente, né? Esse aqui é de chocolate Pelo que eu estou vendo E não é do Ultraman Trigger Não tem 01, tá ligado? Vem figurinha De todos os Ultramans, tá ligado? É bem aleatório Veja só Esse aqui Assim Atrás, né? Também tem a lista De qual pode vir E esse aqui também é mais caro, mano Esse aqui foi 143 ienes Aquilo ali Foi 120 Não, 120 não Acho que é 100 110 Alguma coisa assim Tipo, esse aqui é bem mais caro, mano E tem essa outra aqui Que é da mesma coleção Só que é outra estampa, tá ligado? A outra é azul Essa aqui é amarela Tá ligado? Mais atrás Mesma coisa Lista dos que vem E, veja só É da forma tib, né? É Ultraman Tipo, meio tibizado Agora, mano Eu peguei um prato aqui Eu vou colocar essa bolacha Porque eu não vou Conseguir comer 3 De uma vez em seguida Então eu vou deixar aqui no prato Depois do comer inteiro Não sei Tipo, não sei se isso aqui é boa ou não Eu vou descobrir Com vocês Que isso aqui Só comprei essa Eu não comprei um monte daquela Tá ligado? Porque isso aqui Além de ser mais cara É mais ruim Então Deixa eu abrir É a mesma coisa do outro É a mesma coisa Veja só Igualzinho Mesmo jeito que vem a outra Vem essa aqui Olha só aqui O card, rapaz Olha, também vem Em plastiquinho O card Aí sim Olha só Qual que veio Ultraman Hikari Hikari Nem sei Que bagulho é esse Mas isso aqui Tá vendo? Uma figurinha Que você provavelmente Dá pra colar E atrás É assim É brilhante Também Eu preferia ter uma coleção Dessa aqui de figurinha Porque dá pra ver menos Pra colar em algum lugar Do que ter aqueles Mãos de card Pra máquina de camparás Que o jogo é sem graça Mas tudo bem O jogo é caro mesmo E a bolacha é aqui A bolacha Também é bolacha branca Só que o recheio É de chocolate Essa aqui não sei se é boa Não acho que é ruim Mas aqui É A outra é melhor A outra é absurdamente melhor Essa aqui não gostei muito não Olha só que dentro Dentro vem um papel Tá ligado? Pra segurar a bolacha Só que ó Propaganda Do Xim Ultraman Aí sim Aí sim Ah, eu acho que vai ter card também Desse negócio Ah, não sei Mas ó Uma propaganda Esse aqui é lixo Tá ligado? Pra jogar fora Mas da hora que eles colocam Né? O do Camerader Do outro lá Não tem nada O Camerader Normalmente não tem nada Mas agora eu vou abrir Esse outro aqui Que é a mesma coleção daquela Como eu falei Aqui eu vou ver qual vai vir Tomara que venha o Belial Tá ligado? Nossa, mano Belial Vai ser insano Se tiver alguém No Belial A bolacha é a mesma também Igualzinha Acho que seria outra Diferente por causa da cor Mas não é não Nossa, veio o Ultraman Dark Sei lá que é isso Um veio o Hikari E o outro veio o Dark Veja só Maneiro, hein? Não veio nem pro Conheço Mas tudo bem E a bolacha é a mesma da outra Não vou nem comer também Isso aqui não A coisa não agenta Ó, e o platiquinho de dentro Também é do Ah não, é outra coisa Ah não, é igual É a mesma coisa do Xim Ultraman Ó lá Também veio esse platiquinho aqui Beleza Tudo pro lixo Mas agora Vamos mostrar Minha pequena humilde coleção Aqui de cards Do Do Ultraman Temos isso aqui Ó Que é o Putz 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 Ultraman não é meu forte Mas ó Tem essa Brilhante gente Olha só Que da hora Tem esse monstro Aqui ó Que eu sei lá Que fita é essa Parece uma montanha Sei lá Esse aqui também Mano, é tudo brilhante Cara Olha que da hora Todos são brilhantes Vai dar até Ah atrás Eu acho que não botei atrás Mas todos atrás É igual Sei assim Tem até esse código aqui ó Provavelmente pra usar na máquina Ou no brinquedo Sei lá Olha aí o Orbe Olha aí o menino Olha só Que da hora Mano Atrás também tá ali ó Aí tem outro Desse bicho bunda aqui ó Esse bunda Bunda mole Atrás do bunda mole É assim ó Aproveitar que eu já mostrei outro Já mostro esse Olha aí o Toregia Aí sim Esse aqui é o do Taiga né É o vilãozinho do Taiga O vagabundinho lá do Taiga É Toregui o nome dele? Não sei Não sei Não esqueci o nome Só li aqui Mas acho que é isso Acho que é isso Cara Tem o Belial Mano Aí sim Aí sim moleque Ó Deixa o Belial aí ó E atrás assim Por que que eu mostro atrás? Atrás assim? Ih sem graça Vem até o Decker ó O Decker que é meio que o principal Que é o que tá na Tá na embalagem Tá ligado? Aí ó Veio o Guido Veio o Guido O Guidi É a versão do Que ele aparece no Z né Eu acho Por falar em Z Olha só Olha só o menino aí Olha só Esse aqui é o Ultraman Que vota no Bolsonaro ó Ultraman Engalado demais E esse aqui é o Gaia É o Gaia Eu só sei porque eu li Eu só sei que é o Gaia Porque eu li o nome dele aqui Mas eu não saberia não Mas é o Gaia gente Esse aqui acho que é dos anos 90 né É molecote Esse aqui é o Mabius né Que tem um nome gigantesco Deve ser um Mabius Com alguma forma diferente Aí ó Mas também Mano tudo brilhante cara Isso é muito da hora Aí tem o Ultraman Que é azulzinho Que eu também não sei o nome Mas Esse aqui ó Aí ó Mais um repetido Mais um do Decker Que é o principal né Da coleção provavelmente Mas esse aqui é o É o outro igual Não é o mesmo É o outro igual Tem esse aqui também Que é do X Do Ultraman X Tem um chifre de unicórnio na frente E por último Temos esse daqui né Esse aqui é o último Que eu tenho Que também Não sei qual que é esse Mas tudo bem É e por fim É esse aqui né Que eu abri no vídeo de hoje E cara Por incrível que pareça Tem vários cards aqui E como vocês viram Apenas Dois repetidos Que é aquele Monstro Montanha Esquisito E o Decker O próprio Protagonista Do Protagonista não O principal Pausa essa coleção Mas aqui ó Minha coleçãozinha De cards De Ultraman Cara eu nem assisti A série ainda E tem esse monte De cards aqui Nossa cada um De uma cor Olha só que da hora Agora que eu vi isso Maneiro Maneiro É e tem também Esses dois aqui né Que eu ganhei No bagulho de hoje Mas de outra coleção Que é figurinhas Mas é isso gente Se vocês gostaram Desse vídeo mostrando Mais essa coleção De figurinhas De cards De Ultraman Comente aqui embaixo Comente também Qual foi que você mais gostou Qual que você achou mais da hora E mano Eu pretendo ainda abrir Esse bagulho Porque cara Tá tudo no platiquinho ainda Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Tá tudo no platiquinho ainda